Estou indo embora daqui Aqui eu não posso ficar Sou um forasteiro triste Vivendo longe do meu lar Na hora que eu disser adeus Não adianta ninguém implorar Estou aguardando a hora Jesus irá me levar Não é sonho É realidade Estou indo embora Morar em outra cidade Uma cidade bonita Tem ruas de ouro e cristal Com o velho rio da vida E os anjos acenando pra mim Dizendo seja bem-vindo Nós somos anjos que eu quis A pátria que eu tanto almejo É o Pai Celestial Aqui eu estou de passar Escute e vou lhe explicar Quando esta vida afindar Descansarei no além Ao lado do Cordeiro Santo Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Não é sonho É realidade É realidade Estou indo embora Morar em outra cidade Uma cidade Uma cidade bonita Tem ruas de ouro e cristal Vou ver o rio da vida E os anjos acenando pra mim Dizendo seja bem-vindo Nós somos anjos querubins Música